Cara de santa pensa que me engana, jeito inocente revela um segredo Eu sempre fingindo de bobo, no instinto de lobo, em pele de cordeiro Hoje sua bunda virou o meu alvo que já tá na mira, o tiro é certeiro Hoje sua bunda virou o meu alvo que já tá na mira, o tiro é certeiro Então joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Então joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa Joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa Joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa As piranha do bico, abre a boquinha, vai sugando a piroca todinha Depois que você der linguadinha novinha, senta na minha cabecinha Senta na, senta na, senta na, senta na minha cabecinha Depois que você der linguadinha Depois que você der linguadinha novinha, senta na minha cabecinha Cara de santa pensa que me engana, jeito inocente revela um segredo Eu sempre fingendo de bobo, no instinto de lobo e pele de cordeiro Hoje sua bunda virou o meu alvo que já tá na mira, eu tiro, é certeiro Hoje sua bunda virou o meu alvo que já tá na mira, eu tiro, é certeiro Então joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa Joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa Joga na reta da Glock, passa a buceta na peça Bate a bunda num revólver que minha pistola hoje te atravessa As piranha do pico, abre a boquinha, vai sugando a piroca todinha Depois que você der linguadinha novinha, senta na minha cabecinha Vai sugando a piroca todinha Depois que você der linguadinha novinha, senta na minha cabecinha Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na minha cabecinha Depois que você der linguadinha Depois que você der linguadinha novinha, senta na minha cabecinha Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Dela, dela, um alfa do Mandela Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Dela, dela, um alfa do Mandela Dela, dela, tua, do Mandela Dela, ela, dua do Mandela O seu alfa do Mandela Dela, dela, sua, do Mandela O seu alfa do Mandela